Houve um tempo, não tão distante, Ruas, avenidas, parques e bosques eram o ponto de pouso para a manutenção do nosso bem-estar. A liberdade não era plena e a paz muito distante, mas podíamos ir e vir de acordo com nossas capacidades. De repente uma poluição muito grande chegou, e então o destino trouxe uma recompensa, uma nova realidade para o nosso mundo, viver entre anjos e demônios que nos protegem, que nos atacam. Seguimos testemunhando a capacidade deles, e mesmo com objetivos distintos assim como nós, eles são muito mais do que os olhos podem ver. Essa é uma mensagem a todos de bem. Seguimos aqui, seguimos esperando. O passado não volta mais e tudo mudou. Nada é como antes, mas a nova era ainda não chegou. Seguimos aqui, nos últimos dias. Nos últimos dias, manter a vida é o que acontece. Nos últimos dias, manter a vida é o que me restou. Nos últimos dias, manter a vida é o que me restou. Nos últimos dias, manter a vida é o que me restou. Hoje eu vejo o mundo diferente O nascer do sol e o luar Mistérios vão além do que se sente Qual será a hora e o lugar Recomeçar o reinício Hoje eu quero o impossível Eu saber onde tudo isso vai dar Entre achados e perdidos O amor foi esquecido Ainda há tempo pra procurar Nos últimos dias Manter a vida É o que me restou Nos últimos dias Não tem mais volta O que passou, passou Hoje passa tudo diferente Uma chance só Não vou falhar Aonde vou já está na minha frente Até o meu fôlego acabar Vou além do infinito Hoje eu quero mais que isso Quem me machucou vou perdoar Hoje vivo mais tranquilo Acendei o meu destino Enquanto isso eu vou esperar Nos últimos dias Manter a vida É o que me restou Nos últimos dias Não tem mais volta O que passou, passou Nos últimos dias Nos últimos dias Seguimos cantando Seguimos cantando Seguimos cantando Não importa o que eles fazem Não importa o que eles dizem Seguimos cantando Seguimos cantando Com a fé no criador Que nos move dia a dia Seguimos cantando Convidamos um dia a todos Com doces melodias Seguimos cantando Como pássaros No topo das cacos Seguimos cantando Sobre rios e vales Nas mais altas colinas Com tempo claro neblina Ele nos faz maravilhas Vamos agradecer Temos muito o que conquistar E o que fazer Mas Babilônia só quer diversão O mundo está de ponta cabeça Vamos juntos virar essa mesa Já sabemos que é difícil essa missão Só não é impossível Se juntarmos as mãos Se juntarmos as mãos Não importa o que eles fazem Não importa o que eles dizem Seguimos cantando Com a fé no criador Que nos move dia a dia Seguimos cantando Ovitamos um dia a todos Com doces melodias Seguimos cantando Como os pássaros No topo das árvores Seguimos cantando Sei que somos capazes Vamos achar uma saída Pra melhorar nossas vidas Realizar maravilhas Vamos agradecer Vamos agradecer Temos muitos a bruxar e que crescer Mas Babilônia só quer diversão O mundo está de ponta cabeça Vamos juntos virar essa mesa Já sabemos que é difícil essa missão Só não é impossível Se juntarmos as mãos Se juntarmos as mãos Não importa o que eles fazem Não importa o que eles dizem Não importa o que eles dizem O fogo cruzado A bala que mais queima É o tiro amigo e o triste fim Muito tiro tenho e bala perdida Quando isso vai parar Tenha muito cuidado com as armatilhas E com os inimigos por aí No seu dia a dia Busque a alegria Para viver e ser feliz Nessa cidade É muita piedade Muita confusão E pouca solução Nas ruas falsidade E pouca liberdade Não se pode confiar Em quase ninguém Mas existem aqueles que tem as mãos Sem ter interesse Ou falsa pretensão Muitos vão te amar se você é um campeão E aí, e aí, e aí, e aí Mas quando você perde Os falsos amigos se abandonarão O fogo cruzado A bala que mais queima É o tiro amigo e o triste fim Muito tiro tenho e bala perdida Quando isso vai parar Tenha muito cuidado com as armatilhas E com os inimigos por aí E o amor pelo irmão Nascendo mais um adiador Expressar competição O povo está acendendo por sangue da corrupção O jogo está armado, carregado e blindado É matar ou morrer Eu não sou um assassino Eu não sou um matador Mas eu não quero morrer Eu só quero viver O fogo cruzado A bala que mais queima É o tiro amigo e o triste fim Muito tiro tenho e bala perdida Quando isso vai parar Tenha muito cuidado com as armatilhas E com os inimigos por aí Então tu, ya tu, ya tu, ya tu Chega de mentiras, busque uma saída Pela sua família E tenha força pra recomeçar do ponto de partida Chega e vai pra cima Cheio de alegria E nada pode nos parar Se um dia você tropeçar Faça forças pra se levantar Muitos fingem que sabem amar Não sabemos em quem confia Nosso tempo não vamos perder Se cuidar para não perecer Muitos só querem aparecer Chega de mentiras Viva a realidade E eu digo pra você Chega de mentiras Busque uma saída Pela sua família E tenha força pra recomeçar do ponto de partida Chega e vai pra cima Cheio de alegria E nada pode nos parar E quando você chegou A minha vida mudou Me trouxe a esperança e a alegria E quando tudo acabou A minha vida balou Me deixou a tristeza e a agonia Agora eu sei Agora eu sei já é tarde E onde somos metade Do que um dia já foi Do que um dia já foi Sem encontrar solução Mudamos a direção Que ele guarde os nossos caminhos O pássaro na gaiola Não é livre pra voar E nem pra construir O seu ninho pra morar E eu te digo Cuidado com o caçador E eu te digo Pra você Chega de mentiras E eu te digo Uau, 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 uau Há muito tempo caminhando E procurando Até quem contraga Olhando para dentro Foi que eu achei Um bom lugar Há muito tempo caminhando E procurando Até quem contraga Olhando para dentro Foi que eu achei Um bom lugar Procurei nas ruas Em muitas esquinas Em muitas esquinas Já visitei mansões Caminhei com o caçador Caminhei com perdedores E com os campeões Já me colocaram Na pornalha de fogo E também na cova Até quem contraga Até encontraga O que eles fazem Vai parar Tenha muito cuidado Com as armadilhas E com os inimigos Por aí No seu dia a dia Busque a alegria Para viver e ser feliz Chega de mentiras Busque uma saída Pela sua família E tenha força Pra recomeçar O ponto de partida